Eu te falei de um recanto Onde o azul celeste manto Fica mais perto do chão Onde o cristal da corrente Reflete o galho pendente Do solitário chorão É lá onde a primavera Enche toda a atmosfera De um perfume embriagador É onde a vida é mais calma E sentimos dentro da alma A chama ardente do amor Voltarei pra aquelas terras Onde o sol doirando as serras Tem mais luz Tem mais calor Quero ouvir a cotovia Cantando ao clarear do dia Nos avoredos em flor Mas tu, formosa querida Que pra minha própria vida Terás que me acompanhar Lá farei o teu reinado E viverei ao teu lado Pra nunca mais voltar E nesse lugar distante Serei teu fiel amante Teu escravo Teu Senhor Hoje Viveremos lá sozinhos E teremos por vizinhos Jardins cobertos de flor Se tu aceita a senhora E me segues mesmo agora Realizando sonhos meus Deus Serei ao céu transportado Porque viverei ao lado Do meu verdadeiro Deus 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 Deus